E aí galera, tudo bem com vocês, gente? Se você estiver no canal, filho do serenor, deixa o like, compartilhe, tá certo? Vou parabenizar hoje nosso amigo Manuel Júlio de Gusmão Manuel Júlio de Gusmão, parabéns pra você, que Deus lhe abençoe Muitos anos de vida, saúde, fortuna e felicidade Que essa data se repita por muitos anos, meu amigo O nome dele é Manuel Júlio de Gusmão de Capivari Em São Paulo, está aniversariando hoje, viu? Abraço pra você, abraço também Cassiano Júnior Cassiano Júnior, Ednaldo Luiz, José Silva e nosso amigo Bruno Leilões Aquilo abraço pra você, José Roberto também Meu amigo Francisco Moreira no Ceará também, não é isso? É, Manuel Júlio de Gusmão, né? Aniversariando hoje, como eu já falei Márcio Noronha, Robério, Francisco Matavares É, Genilson Almeida, Darcio Lime e João Duó Isso mesmo, Daniel Lima, exatamente isso Meu amigo Jorge dos Santos Barbosa Isso aí, de Atalaia em Alagoas, olha Meu amigo Deda Almeida em São Paulo, né? É, Geovane, Geovana Carlos, né? Francisco Valdésio no Rio Grande do Norte Exatamente isso João Paulo em Livramento na Paraíba Eric Andrade em Sorocaba São Paulo, Felipe Guarujá em Guarujá São Paulo e Evandro Silva É isso aí, gente, valeu Vamos ao vídeo aí, ó Tem coisa boa, viu? Tem coisa boa, vamos lá Mas, rapaz Cuida, galera Ó, pô, cultivou aqui Mas também não arrancou os matos, não, viu? Os cultivadores aí estão fracos demais, Boquinha E o cultivador arranca o quê? Se não for carrapiste? Isso aí é o carrapiste cigano Carrapiste cigano vai fazer chá, né? Olha só Isso aqui é carrapiste cigano Olha, bicho, tem um espinho da perriga da boca Olha a raizinha dele lá Tem mais não, é? Ah, isso é um Um cheiro bom Vamos ver essa raiz dele ali Pra chá Arrancaram um bocado aqui, ó Tem mais não, Boquinha? Ah, rapaz, cadê? Mas tu não é ajustando a jura Ah, rapaz Tem só formiga pra caramba, meu amigo Olha lá, olha lá Vai lá, pega lá, Boquinha Vai lá, rapaz Tu vai assim, ó Tu vai assim, ó Pulando assim, ó Olha Formiga Atom de caixa Tá saindo ali, ó Tá saindo pra caramba, olha Olha o tanto, velho Formiguei Olha Olha o tanto Tá na jura Tem ali, ó Olha aqui, ó Vem uma por aqui, viz Eita, pila Mais formiga pra caramba Olha Tamanho da bicha aqui, ó E pega no pé do cara aí, meu amigo Vai, Boquinha Entra aí no meio do meio do formigueiro Hã? Eu não No meio do formigueiro, deita aí Os meninos estão nascendo, né, Boquinha, aqui? Ó, os meninos estão nascendo, ó Foi na matraca aqui, foi Na matraca Esse cultivador tá só arranhando, meu amigo Por cima da escola, velho Agora a lavoura ali de Zé Vaquete tá bonito, hein, tá? Ali, ó Não tá? Tá Mas foi o cultivador, né? Isso aí foi tua mão Foi a mão Mas é Cotivar-se no qual, Boi? Tu arranca até os pés de machixa, homo Hã? A lavoura ali tá grande, viu? Vai lá, Boquinha, pegar Fazer o quê? Olha aqui a lavoura de Zé Vaqueiro Uma lavoura boa, meu amigo Olha só Ela tá escurinha Caiu uma chuvinha Esses dias aí Ontem caiu uma chuva boa Olha só o tamanho que já tá, ó Vou botar aqui embaixo pra vocês verem Olha só Os milhos Essa lavoura aqui, ó Olha só Laroura boa Olha só Olha só Tá grandinha já, viu? Daqui a pouco Daqui uns Uns três meios, meu amigo É milho maduro com força, viu? Milho maduro com força Daqui aos três meios Os boi aí Tem um parece que tá empanzinado, viu? Parece que tá empanzinado Esse bicho aqui que tá meio Grossão Cheio, cheio, cheio Bichinho aí sai que come, meu amigo Compre não é brincadeira não, viu? O Nelorezinho Olha aí, boquinha Pega a boquinha aí Coisa boa, meu irmão? Esse é vaqueiro Olha lá, a lavourinha tá boa, hein? Pega a boquinha Ah, você tá na jura, rapaz? Ele tá um sachê de borboleta danado, viu? Ah E vai chover mais, viu? E vai chover mais Zé vaqueiro, como tá na jura curua, gente Olha só, olha Eita, filho, olha É bom demais, né? É, agora o café acabou O café acabou Vou pegar mais um aí pra boquinha comer Viu, boquinha? Ele come não, boquinha? Zé vaqueiro E é boa, né? É Mas rapaz, velho, hein? Olha aí, ó Tá na jura Eita Olha a bicha maior, viu? Olha aí, vai Vai errar lá, tirando as asas pra Pra comer, hein? Olha aí Ele come tanto na jura, rapaz, assim, tá? Olha só Tá na garganta, velho Tá na garganta, hein? Caiu, ó Eita, fila Ele come sem... Sai de mim, né? Que lá de novo tem mais Pode sair de mim Carvalo, doido, doido, miserável Olha lá Aí é corajoso, viu? Corajoso todo Aí é corajoso Olha só O bicho é azogado, né? O bicho é azogado todo, né? Boquinha, isso aí É de quem, isso aí Hã? Oxente E por que ele tá assim, porra? Tu não amassou ele, não, foi? Até contigo, assim, também? Rapaz, o bicho é brabo demais, Boquinha Tá todo suadão, por que assim? Suou geral, viu? Quero nada, meu amigo Não, não, não Deus me defenda Deus me defenda E aí, nego Beleza? Foi bom E ele tá derrubando, hein? Olha, cavando, olha Olha, rapaz, velho Olha só que bicho sabido, ó A outra Mas, galera, olha isso, gente Sabido, né, Evandro? Mas, rapaz É só que tu estralar o dedo, gente, ó Só estralar os dedos, ó Olha a outra, ó Mas, menina, aí sim Eu não sabia dessa, não Viu, Boquinha? Eu não sabia dessa, não Viu, rapaz? Mas, rapaz É só tocar na É só tocar na Na perna do bicho E estralar o dedo Que ele Que ele Que ele fica tipo cavando, velho Né, Boquinha? Eita Pila Bonitão Viu, se parece que é novinho, né, esse bicho? É nada Tem uns 10 anos, ele? 27 27 27 anos Mas dá da tua idade 25 anos Boquinha tem Mas, rapaz Cadê? Deixa eu ver aqui o que ele faz Vai? Vai Olha Tá vendo? Outra, outra Ei, tá de cá A outra de lá agora Mas, rapaz Que cavalo sabido é esse, porquinha? Vai amarre lá onde? Olha só Eita Mais sabidão, viu? Carvalo é sabido, meu amigo Não é brincadeira, não Vai colocar Palma, palma pra ele? Palma Vai colocar palma pra ele, hein? Tô tomando uma banha aí, esse banheiro aí? Poxa, é a casa, não é o banheiro Olha aí, ó Eita, menino Foguinho a lenha Tem foguinho a lenha por aqui ainda, viu? Aí, ó Foguinho a lenha Aí, menino Tem fogo a lenha ainda, gente, tá? Eita, menino A lenhazinha pra queimar os gravetezinhos, né, Boquinha? E vamos embora Vamos embora, menino Porque tá de noite já Cuida que tá de noite Cuida que tá de noite Olha Tô na gura aí, ó Tem com força, viu, você, Marqueiro? Tem com força, né, Marqueiro?